A todo mundo é do psil Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Vivo assim a dar psil Sabiá, vem cá também A todo mundo é do psil Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Vivo assim a dar psil Sabiá, vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que cantas, passarinho Alivia minha dor Tem pena, Deus Diz por favor Tu que cantas, passarinho Alivia minha dor Tem pena, Deus Diz por favor Tu que cantas, passarinho Alivia minha dor Sabiá A todo mundo é do psil Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Vivo assim a dar psil Sabiá, vem cá também A todo mundo é do psil Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Vivo assim a dar psil Sabiá, vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que cantas, passarinho Alivia minha dor Sabiá, vem cá também Tem pena, Deus Diz por favor Tu que cantas, passarinho Alivia minha dor Tem pena, Deus Diz por favor Sabiá, vem cá também Tu que cantas, passarinho Alivia minha dor Tu que cantas, passarinho Alivia minha dor Sabiá, vem cá também Tem pena, Deus Diz por favor Tem pena, Deus Diz por favor Tu que cantas, passarinho Alivia minha dor Sabiá, vem cá também Sabiá Legenda por Sônia Ruberti